É, nós aqui na praia. Aqui também. Aqui na sombra, filha. Aqui lá. Aqui é fora o Dedéu. Isso aqui é parecido... Isso aqui é parecido com a praia lá de Vitória. Praia vazia lá no fundo. Praia na costa. A roupinha dela. Bom dia. Só uma dama. Tô filmando hoje. Hoje não é, mas eu posso. Não. Essa aqui é praticamente a nossa praia da costa. Bonita mesmo. Bom, você sai daí agora. Você sai daí agora. Você sai daí agora. Dali cedo. Você tem que falar. Dali cedo. Pera no sábio. Eu quero que eu parque paar. Boa pra sua cadeira, R Partner. Cedo? Banco, stall. Para da sua cadeira. Plena, pega a sua cadeira. Júlia. Estamosりando nrio. Ó, homem. Tão repentance tá imaginar feitão de �ina, a partir deiestas reais da cidade.